E essa banda estourada E que fica parado, se quer porra, tô aqui A festa dessa banda encabula o doidinho Tocando o paredão pra galera escutar Se liga aí, não só vou ver ver se eu vou tocar Óbvio, chefeiro ótimo Meu garotinho na eslova Estou E essa banda estourada E que dançou E que nunca tô indo a pegada do porrô E que fica parado, se quer porra, tô aqui A festa dessa banda encabula o doidinho Tocando o paredão pra galera escutar Se liga aí, não só vou ver se eu vou dançar E que fica parado, se quer porra, tô aqui A festa dessa banda encabula o doidinho Tocando o paredão pra galera escutar Se liga aí, não só vou ver se eu vou tocar